Eu sou o professor Marcos Neves Pereira, da Universidade Federal de Lavres, sou professor de bovino de leite, mais focado na área de nutrição, e a dica de hoje é o uso da Penn State para a formulação de dietas. Então a Penn State vai ser útil tanto para monitorar o tamanho de partícula de dieta, quanto silagem de milho, então isso é importante na hora de regular o corte da encilhadeira e na hora de formular. Então o intuito nosso é definir a fibra acima da caixa de 8 milímetros, então eu quero saber o que está na caixa de 8 e de 19, que seria um conceito de FDN fisicamente efetivo, e é uma ferramenta muito simples e super útil, e que todo nutricionista vai ter que usar no dia a dia para poder formular para FDN maior que 8 milímetros. Então uma coisa importante é padronizar o volume de amostra, a gente tem batido com meio quilo por batida, o número de vezes que a caixa batia também, normalmente bate 5 vezes cada lado, rodando 2 vezes, então vão ser 40 batidas na caixa, e a caixa é útil também para monitorar o dano de grão na silagem, os grãos inteiros vão ficar na caixa de 8, e eles podem ser contados expressos com proporção das 500 gramas. Se você gostou desse conteúdo, então confira lá no curso de formulação, que vai ser disponibilizado pelo EducaPoint. EducaPoint. EducaPoint.